Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no seu canal de Swastya Yoga pelo YouTube. Eu sou a instrutora Mari Beluco e aqui temos duas novas aulas por semana para que você possa praticar do conforto da sua casa. Estende o seu tapetinho. Hoje é dia de aprender um pouquinho mais. Se você acaba de chegar aqui no canal, está no lugar certo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como perceber se você está praticando direito quando você pratica em casa sozinho, sem a supervisão de um professor. E depois de fazer essa aula, você pode dar uma olhada na lista de aulas para iniciantes, onde eu dou várias técnicas que servem como base para as nossas práticas. Se você já vem me acompanhando, é legal que essa aula vai te ajudar a elucidar algumas dúvidas de execução, alguns pontos importantes que você precisa observar durante a sua prática. Então, resolvi fazer esse vídeo primeiro para que você possa ter certeza de que você está praticando direito. É muito comum as pessoas falarem sobre os perigos de praticar sozinho em casa, sem a supervisão de um instrutor. Então, é claro, sempre que você tem a oportunidade de ter um profissional te acompanhando, um profissional observando a sua prática, te corrigindo e tirando as suas dúvidas na hora, é sempre melhor. Mas, é claro, eu sei que aulas de yoga nem sempre são acessíveis para todo mundo, nem sempre tem um instrutor disponível ali na sua cidade, perto de você, apesar de hoje em dia existir uma enorme gama de possibilidades para a prática online ao vivo. Mas, seja qual for o motivo que fez você resolver praticar sozinho em casa, pelo YouTube ou por aplicativos também, que hoje em dia são muito comuns, é importante que você tenha essa orientação e que você saiba que, nesse caso, você é o grande responsável pela execução correta de cada uma das técnicas. Eu sei que, principalmente quando a gente é iniciante, fica difícil perceber se está fazendo as coisas direitinho, se está torto, se está correto, muitas dúvidas acabam ficando aí na cabeça do praticante e é por isso que eu resolvi fazer essa aula. Eu vou mostrar alguns erros comuns na execução de algumas técnicas e vou falar sobre algumas dúvidas que são comuns também aos alunos iniciantes, principalmente. Então, a primeira coisa que você precisa levar em consideração, e isso serve para o yoga ou qualquer outro tipo de atividade, é que nem toda atividade é adequada para qualquer tipo de pessoa. Por mais que a gente diga que é uma prática que possa ser feita por qualquer um, existem casos em que talvez o yoga não seja adequado ou conveniente. Então, se você tem qualquer tipo de condição de saúde específica, qualquer tipo de restrição de imobilidade, problemas de pressão, problemas de tireoide, problemas psicológicos, inclusive, são casos em que você deve procurar a ajuda de um médico antes de começar qualquer tipo de atividade, seja yoga ou uma atividade física, um esporte, qualquer coisa. Porque, no seu caso, o seu corpo vai ter demandas específicas que vão exigir o acompanhamento de um profissional especializado. E aí, mesmo se você for fazer aula com um professor te acompanhando, eu aconselho que você, antes de começar as aulas, procure o seu médico, faça uma avaliação para que o médico possa orientar o profissional que vai te dar aulas sobre quais técnicas você pode fazer, quais técnicas você não deve fazer e quais você precisa de adaptações para fazer. Como instrutora, tenho alguma experiência em alunos com necessidades específicas? Algumas a gente consegue contornar ali durante a aula, outras a gente realmente precisa da avaliação do médico para saber o que é conveniente ou não no caso daquele aluno. Então, se esse é o seu caso, aconselho veementemente que você busque um médico antes de começar qualquer atividade. Agora, se você não tem nenhuma condição específica de saúde, se você está aí dentro da normalidade, de uma condição de saúde considerada média, normal, então você pode fazer as suas atividades observando sempre o seu bem-estar. Então, um dos fatores que eu considero importantes a serem observados quando você vai praticar sozinho na sua casa é você observar o seu conforto durante a prática. Se você estiver confortável, se você estiver fazendo e estiver tudo bem, é praticamente certeza que está tudo bem, que não tem nada errado ali. Então, o seu corpo é o principal termômetro para te dizer se algo está bem feito ou não. Qualquer tipo de desconforto, qualquer tipo de aceleração cardíaca ou respiratório, suor em excesso, mal-estar, tontura, formigamento ou até sensações ruins são indicadores de que tem algo errado e de que você deve pegar um pouquinho mais leve ou fazer de uma outra maneira determinada técnica. E se isso acontecer, cabe a você observar, perceber esses sintomas e respeitá-los, tá? Mesmo que você não tenha nenhum problema de saúde que você saiba, nenhum problema de saúde aparente, tem dias que a gente está, melhor, tem dias que a gente não está muito bem e pode ser que uma técnica que caiu bem num dia, no outro te incomode. E se naquele dia te incomodou, você precisa perceber e respeitar o seu corpo, respeitar o ritmo que o seu corpo está pedindo na sua prática naquele momento. Então, o tempo todo, a sua prática, ela deve ser permeada de auto-observação, de auto-estudo, que dentro da filosofia do Yoga, a gente chama de Swadhyaya. O auto-estudo é fundamental durante toda a prática, durante o nosso dia a dia, no geral, mas principalmente, se você está praticando sozinho, não deixe nunca de se auto-observar. Isso vai ser muito importante para que você tenha consciência de qualquer sintoma adverso que possa acontecer durante a sua prática. Então, esses elementos que eu falei, eles não são normais e se você percebeu qualquer um deles durante a sua prática, já é um sinal no seu corpo de que você precisa moderar um pouquinho mais ou fazer determinada técnica com algum tipo de adaptação. Um outro fator bem importante aí que você deve observar é que não é apenas a mobilidade física que importa. A prática do Yoga, ela vai agir sobre diversos níveis de funcionamento do nosso corpo. Então, você vai ter a parte mais óbvia que é a flexibilidade, a mobilidade articular, muscular, da coluna, mas também existem técnicas que atuam, por exemplo, na alteração da sua pressão sanguínea. Vão ter técnicas que atuam sobre glândulas. Então, por exemplo, a tireoide é uma delas e existem técnicas que são contraindicadas para quem tem algum tipo de disfunção ali dessa glândula ou outras. Algumas técnicas vão pressionar, estimular determinados órgãos e também os nossos centros de força que são os chakras. Então, é uma prática que ela é forte em diversos sentidos e que você deve estar atento para tudo isso. Então, se você tem pressão alta, se você tem pressão baixa, se você tem qualquer tipo de sintoma aí durante a sua prática, é importante que você esteja atento porque algumas técnicas vão sim influenciar nesse tipo de funcionamento do seu corpo. Acelera o metabolismo, diminui o metabolismo, enfim, uma série de coisas. Um outro ponto a ser levado em consideração e que acaba sendo o mais óbvio, de certa maneira, é o alinhamento do seu corpo durante a execução das técnicas. Se você já pratica aqui comigo, já deve ter percebido que em todas as aulas nós fazemos a movimentação do corpo de forma balanceada. Então, esse é um cuidado que o professor deve ter e que o aluno deve observar se aquele professor tem esse cuidado. Então, o movimento do seu corpo, ele precisa estar balanceado. E o que significa isso? Significa que a sua coluna vertebral, ela precisa ser estimulada em todas as direções. Uma prática balanceada é uma prática que tem pelo menos um movimento em cada direção. Então, coluna para frente, coluna para trás, coluna para os lados, coluna torcida. Essa seria a fórmula do balanceamento de movimentação espinal. Mas, por exemplo, se eu dei cinco flexões para trás, eu preciso fazer mais ou menos a mesma quantidade de flexões para frente para que a coisa esteja realmente balanceada. Então, não adianta colocar um de cada e pegar um movimento e exagerar. A não ser, é claro, em determinados momentos que a gente queira treinar aquele movimento específico, mas ainda assim, é muito recomendável que você compense de forma adequada. Outra coisa que precisa sempre fazer é a compensação, né? Que é uma regra geral de execução. Você já aprendeu isso aqui comigo lá nas primeiras aulas. Então, tudo que você faz para um lado, você faz igualmente para o outro lado. Para que o seu corpo tenha o mesmo estímulo em todas as direções. Isso é muito importante e quando você estiver praticando, não deixe de fazer isso. Então, sei lá, você está ali praticando e de repente tocou o telefone e você dispersou da sua aula e foi atender o telefone e pulou uma posição. E justamente aquela posição completaria o balanceamento da movimentação espinal. E aí você vai ficar com a prática desbalanceada. Fazer isso uma vez ou outra não vai te causar nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de problema. Mas se você sistematicamente faz uma série desbalanceada, isso pode sim trazer problemas aí para a sua coluna. Você pode ficar meio torto, você pode ter dores, você pode inclusive desenvolver algum tipo de lesão aí no seu corpo. Seja na sua coluna ou outras articulações. Então, fique atento a isso. Cuide para que a sua prática seja sempre feita de maneira balanceada, compensando tudo direitinho e não vai ter problema nenhum. Um outro fator que você precisa ficar atento é na questão do alinhamento do seu corpo na hora de fazer as posições. Então, existem algumas posições que podem ser desafiadoras para você, seja por questão de força, seja por questão de flexibilidade ou ainda por questão de consciência corporal, na hora de montar uma posição. Então, eu aconselho para você que está praticando sozinho aí na sua casa a utilizar um espelho, se for possível. Então, se você tiver um espelho grande no qual você consiga se enxergar durante a prática, isso pode ser bastante útil porque você vai conseguir observar se a forma de execução está correta. Nem sempre a gente tem um espelho disponível e algumas pessoas não gostam de praticar com o espelho porque ele tira um pouco a nossa concentração. Eu, particularmente, não gosto do espelho como um acessório de prática porque justamente eu acho que ele tira a concentração, mas no caso do aluno iniciante, eventualmente, eu acho importante utilizar para que você realmente possa observar como estão os seus movimentos. Nem sempre a gente tem consciência corporal suficiente para perceber se a gente está bem encaixado e bem alinhado em cada posição ou não. E, como você não tem ali o olhar do instrutor sobre você, um espelho pode te ajudar. Se você não tiver um espelho à sua disposição na sua casa, você pode utilizar a câmera do seu celular. Esse é um recurso que eu gosto bastante de utilizar, né? Eu, pessoalmente, na minha prática, quando eu estou fazendo a prática sozinha, algumas posições que eu já sei que eu tenho dificuldade, que eu noto que eu preciso melhorar o alinhamento, eu coloco a câmera no ângulo que ela pegue, coloco ela para filmar, filmo a minha prática e depois eu assisto. Esse é um recurso que eu gosto bastante justamente porque ele não me distrai. A câmera está ali, está me filmando e eu vou assistir só depois. Eu não estou preocupada com a câmera durante a minha prática. Então, ela não me dispersa da minha vivência, da minha experiência e, ao mesmo tempo, ela me dá essa noção do alinhamento. Por outro lado, ela só vai me dar essa noção depois, né? Eu só vou conseguir enxergar o que estava errado depois e não vou conseguir ajustar na hora e aí vai ficar o ajuste para a minha próxima prática. Não tem problema, é uma forma de você treinar, é uma forma de você gerar mais consciência da sua movimentação e do seu corpo e vai ajustando aos pouquinhos conforme você vai percebendo essa necessidade, tá? Uma outra opção que você tem é pedir ajuda de alguém que more aí com você. Então, se você tem uma posição ali que não tem certeza se está muito legal, ah, não sei se eu estou fazendo direito, chama alguém que mora aí com você e fala ei, fulano, você pode me ajudar aqui a ver se está bonitinho, se está retinho. É claro que não será um olhar técnico, mas, no geral, dá para perceber ali se tem algo errado, pelo menos algo que esteja, assim, muito errado, a pessoa vai conseguir ver e te ajudar nesse sentido, tá? Então, essas são as opções que você tem para te ajudar até que você crie consciência corporal suficiente para perceber sozinho. Mas, é claro, algumas posições a gente não consegue perceber sozinho. Até eu, que já sou uma praticante mais antiga, eu uso realmente o recurso da câmera de vez em quando, justamente porque sozinha eu ainda não consigo perceber aquele tipo de detalhe. Então, não se sinta mal de utilizar recursos porque é normal precisar disso quando você está praticando sozinho. Então, eu vou mostrar aqui para você alguns erros mais comuns na execução de algumas posições, de algumas famílias de técnicas para que você possa criar um pouco mais dessa noção do que é o ideal, do que é errado e assim você vai construindo essa base aí de percepção do seu próprio corpo, tá bem? Sempre que eu estou dando aula eu costumo falar sobre alguns detalhes, estende o joelho, encaixe o padril e tal, mas é legal você ter em mente aí quais são os pontos a serem observados durante a sua prática que são normalmente aqueles pontos mais chave. Então, vamos começar pela parte respiratória. As técnicas de respiração, elas são fáceis de você perceber se estão corretas. A forma ideal de respirar durante a prática do yoga é pelas narinas, de forma profunda, de forma estável e consciente. Se a sua respiração não tiver algum desses fatores, ela já não está correta. Então, a gente usa a respiração completa a maior parte do tempo utilizando movimentação de baixo para cima na inspiração. Você inspira, expande o abdômen, costelas e tórax, exala relaxando tórax, costelas e abdômen. Eu já ensinei essa técnica antes e a respiração completa. Se você tiver dúvida, dá uma olhada nas primeiras aulas onde eu ensino essa parte respiratória e para você perceber se o seu ritmo respiratório está correto. Então, digamos que eu falei para você utilizar um ritmo tal. Como que eu sei se está correto? O ritmo, ele é correto quando você consegue manter a contagem, essa cadência estipulada sem que seja necessário nenhuma pausa e sem que isso te cause nenhum desconforto, aceleração cardíaca ou suor em excesso. Então, respiratórios, quando eles estão demasiado fortes para o seu nível de prática, eles vão gerar esse tipo de desconforto. Ele vai gerar aceleração cardíaca, ele vai gerar ansiedade em excesso e ele vai gerar às vezes suor. Então, se não tiver acontecendo nada disso, você está conseguindo manter a contagem ali na cadência correta. Não está precisando fazer intervalos entre um ciclo e outro, é porque está tudo bem. Se tiver algum desses sintomas, é sinal de que aquele ritmo está muito puxado para você e você deve reduzir um pouquinho ou o tempo base ou a proporção do ritmo, caso você tenha conhecimento para isso. Se não, deixe a respiração sem ritmo, respira de forma profunda, completa, até que vá se tornando mais confortável para você fazer a respiração ritmada. E isso serve para qualquer tipo de respiratório, tá? Se for aquela respiração acelerada, também, começou a dar qualquer sintoma esquisito, para, não é para ter sintoma esquisito nenhum em nenhuma técnica, ok? Agora, eu vou falar um pouco das posições sentadas, né? As posições que a gente usa normalmente no começo da prática e no final da prática, que são as posições de meditação. Eu fiz uma aula só sobre essas posições, vai aparecer aqui para você. O ideal é que você tenha seus quadris bem encaixados, que você sinta os isquios, que são aqueles ossinhos ali embaixo do bumbum, você deve sentir os isquios no chão, os dois, tá? Então, se seus quadris ficarem desalinhados e um dos isquios estiver fora do chão, é sinal de que a sua posição está desalinhada. E aí, existe a questão da flexibilidade das pernas. Às vezes, a gente fica assim, né? Com as pernas lá em cima e a coluna curvada. Se esse for o seu caso, você vai precisar de algum tipo de suporte. Ou você vai precisar se sentar em uma cadeira, ou você vai precisar encostar na parede, pelo menos no início, até que você ganhe um pouquinho mais de flexibilidade. Porque senão, você vai ficar ali assim e a coisa está toda tensionada, não está legal para você. Então, utilize o que for necessário para que você possa se sentar de forma alinhada, confortável e está. Então, os três pontos que você deve perceber nas posições sentadas para meditação, para respiratórios, são esses. Isquios colados no chão, coluna tracionada, reta, pernas relaxadas. Esses são os três pontos mais importantes. E agora, eu vou falar sobre algumas famílias de movimentos que a gente utiliza. Como a família das lateroflexões, que são as flexões laterais do tronco. Quando a gente desce o nosso tronco para o lado, seja em pé ou sentado, existem alguns pontos importantes a serem observados. Então, vou mostrar aqui para você uma posição. Quando você vai movimentar o seu tronco, é apenas o tronco que vai se mexer. Os quadris não devem se mover. Então, isquios no chão, de novo, o tempo todo. Se você foi mexer o seu tronco para o lado e o seu quadril levantou, então, aqui, saiu do chão, está errado. Volta, cola isquio no chão e desce o tronco só até o ponto em que você puder manter esse alinhamento de quadris. Isso é muito importante. Se você mexe o quadril, você mexeu na base da coluna e já desalinhou toda a posição. Então, a prioridade é para que os quadris fiquem bem encaixados, tá? Se essa perna aqui ficou aqui em cima, não ficou muito legal, ajuste. Coloque o pé mais para frente, usa algum tipo de apoio que você precise, mas mantenha os quadris encaixados e firmes durante a execução. Então, esse é o primeiro ponto nas lateroflexões. internoflexões. Um outro ponto importante, alinhamento do tronco. Então, se você está descendo de lado para a sua perna, a prioridade é que o movimento fique lateral. Então, não importa se você desceu aqui, se você desceu aqui ou se você desceu aqui. Não importa o ponto que você desceu, importa que o movimento fique bem lateral, ou seja, o seu tronco ele está de lado para o chão, de frente aqui para o professor. Tá? Para que isso aconteça, o seu esforço vai ser de manter a base da coluna firme e trazer o seu ombro de cima para trás, ombro de baixo para frente. Então, o braço que está em cima, ele é o responsável por puxar o movimento dessa região e por encaixar do seu ombro. Muitas vezes, o que acontece, não temos flexibilidade no ombro ou força suficiente para sustentar esse alongamento e começa a fazer isso. Cair pela frente, fechando a posição. Se isso começar a acontecer, se o seu ombro já está cansado ou ele não tem essa mobilidade, você pode utilizar essa variação com o braço aqui para trás. E aí, você mantém a lateralidade do movimento sem que o seu ombro fique ali sofrendo muito. Você perde um pouquinho no alongamento porque você não tem o braço puxando o movimento, mas, pelo menos, você consegue manter a essência do movimento lateral correta. E daqui, você vem avançando. é mais importante que você esteja alinhado do que você descer muito. Então, se para descer muito e pegar lá no pé você fez isso, fechou a posição? Não. Volta para cima, abre a posição. Isso é mais importante. Então, esses são os pontos importantes a serem observados nas flexões laterais. Isquios encaixados no chão, quadris firmes, movimento lateral, com a região peitoral bem aberta. Muito bem. Agora, vamos falar sobre as torções, que também são movimentos que causam bastante dúvida ou que tem muito ego. Então, quando você for torcer, vou girar aqui para você, a sua prioridade, novamente, quadris bem encaixados e isquios colados no chão. Você vai ver que isquios colados no chão é uma fonte imensa de informação para você. se os isquios estão no chão, já é meio caminho andado para a sua posição estar correta, ok? Então, digamos que eu vou torcer aqui em um Matsyendrasana. A minha coluna, ela deve estar reta. Então, nas torções, além dos quadris encaixados, você deve estar com a coluna tracionada e reta o tempo todo. Isso vai fazer com que as vértebras da sua coluna girem em um eixo central único. Se você entorta a sua coluna e está aqui curvado, por exemplo, vai torcer, as vértebras, elas vão girar tortas e não vai ser legal. Então, a sua prioridade é manter o alinhamento da sua coluna. Então, a sua mão vem aqui atrás e você faz a sua torção tracionando a coluna utilizando a força da musculatura das costas para sustentar esse alinhamento. Se for difícil para você, sentiu que não consigo, aí você pode fazer uma variação mais simples da torção, mas que permita você fazer a torção de forma adequada. Isso é muito importante. Sempre que você for torcer, coluna tracionada. E um outro detalhe é que o pescoço ele sempre acompanha o movimento da torção. Então, eu estou aqui, eu estou girando toda a extensão da minha coluna, eu não devo girar o pescoço no lado contrário. Então, se minha coluna está torcendo para lá, o pescoço segue e torce junto. Lembra que aqui também temos vértebras. Às vezes, o professor ele gira para o outro lado para poder falar com o aluno, mas o aluno ele tem que estar lá com o pescoço retinho, tá? Falando em pescoço, esse também é um fator importante de ser observado em algumas posições. Essa é uma região que a gente costuma acumular muita tensão, é uma região que a gente costuma tensionar bastante. E em algumas posições a gente esquece de relaxar o pescoço. Então, por exemplo, nas anteflexões, você vai levar o seu tronco lá para frente. É muito comum que você leve o tronco para frente e fique com o pescoço tenso. Então, relaxe o pescoço. Descontraia, deixe o pescoço solto. Isso ajuda bastante, primeiro, a não sentir dor no pescoço durante a execução das técnicas. Segundo, vai ajudar no seu alongamento cervical. Isso também serve, por exemplo, nas lateroflexões. Então, eu estou aqui, eu fico com o pescoço duro aqui. Relaxa o pescoço, relaxa. E em algumas posições a gente tem uma posição específica para o pescoço. Então, digamos que eu estou aqui e eu vou fazer essa variação do Bharupadasana olhando para cima, lá para a minha mão. Então, eu vou girar o pescoço e olhar. E aí, nesses casos, o pescoço ele não deve estar relaxado, ele deve estar firme para que o giro fique alinhado. Ok? Um outro movimento que merece atenção são as retroflexões, as flexões da coluna para trás. Essa é uma, assim, que é campeã de erros na hora da execução. Principalmente o Bhujangasana que eu vou mostrar aqui. Então, primeiro, na execução de qualquer retroflexão, você deve utilizar a força dos músculos para proteger a sua coluna vertebral. Então, como é um movimento um pouco mais delicado, a gente não tem tanta facilidade para curvar a coluna para trás quanto a gente tem para curvar para frente, por exemplo, você deve colocar o esforço no músculo e não na coluna. Isso serve para qualquer posição, mas para as retroflexões especialmente. Então, lembre-se de ativar a sua musculatura, principalmente os glúteos, posterior de pernas e, em alguns casos, as costas, o abdômen. Então, eu vou fazer aqui o Bhujangasana e vou mostrar alguns erros bem comuns nessa posição e que servem para outras retroflexões também. Então, eu estou aqui, eu vou fazer o Bhujangasana que é aqui e um erro muito comum é fazer com os pés separados. Quando você junta seus pés, você ajuda a contrair a musculatura posterior das pernas, fazendo força de uma perna contra a outra, consequentemente vai contrair também os glúteos e, com isso, o esforço vai direto para os músculos e não para a sua coluna. Se você faz com os pés aqui separados, a coluna vai sofrer mais. Então, esse é um dos pontos, musculatura ativa. Outro ponto importante que é bem comum errar, os ombros ficarem aqui, ó, contraídos, indo na direção das orelhas. Então, nessa posição, você deve empurrar os ombros para baixo e para trás e o pescoço vai esticar lá para cima. Então, retroflexões, sempre com a musculatura posterior ativa, com a região peitoral aberta, isso significa que os ombros vão para trás e para baixo, abrindo, expandindo essa região. E, claro, você vai dosando a curvatura da coluna de acordo com a sua flexibilidade. Haja sempre com muito carinho, com muita consciência com o seu corpo. é importante é importante que você tenha essa responsabilidade, esse cuidado com o seu próprio corpo. Sentiu qualquer desconforto? Volta um pouquinho. Recua no seu avanço. Não tem problema, você não está aqui competindo com ninguém, você não está aqui para chegar a lugar nenhum. A prática em si é o seu objetivo. vivenciar a prática, fazer o seu esforço com prazer para que a prática seja prazerosa, para que a prática seja segura. Um outro ponto muito comum que eu observo em algumas aulas é com relação ao encaixe dos quadris em algumas técnicas. Então, por exemplo, aqui nos triconasas, vamos dizer aqui. Então, eu tenho o meu joelho flexionado e aí depende um pouco do asana, mas no geral o ponto ideal de flexão é de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus ele ajuda a proteger o seu joelho, ele não vai forçar a articulação, vai fortalecer a musculatura e vai ajudar a proteger a rótula, a sua articulação do joelho. Então, prioritariamente ângulo de 90 graus. Mas o que eu quero falar sobre os quadris é que eles devem estar encaixados. Para isso, musculatura ativa. Ativa o seu abdômen, ativa as costas, ativa os glúteos. E assim o seu quadril vai ficar encaixado. Digamos que aqui a gente vá descer. E é muito comum as pessoas fazerem isso, jogar o bumbum lá para trás. Então, o bumbum para frente encaixando os quadris. Esse é o ponto correto de execução. Então, sempre você vai encaixar. Manter a musculatura ativa. Lembre-se que o esforço ele vai no músculo e não na sua coluna, não nas suas articulações. Um outro caso de posição em que o encaixe dos quadris é bem importante é aqui. NUTHATUSH PADASA Então, também, contrai glúteos, contrai o abdômen, deixa o corpo retinho. É muito comum aqui que eu veja isso, coluna curvada, quadris relaxados. É aqui, é retinho. Também, vejo muito aqui, lá em cima. Tenta manter no centro. Seu corpo reto, encaixado, com a musculatura engajada no movimento. Sempre que você tiver dúvidas se está correto, lembre ali dos artifícios. Espelho, câmera, algum amigo ou parente que more com você para te ajudar a observar. E, por fim, um outro ponto muito importante a ser observado é com relação às invertidas. Então, as invertidas sobre os ombros, quando a gente faz a gente deve manter o pescoço retinho no chão, não deve ficar mexendo o pescoço durante a execução. Isso faz com que exista um risco de você machucar o seu pescoço. E, nas invertidas sobre a cabeça, um ponto muito importante é o alinhamento do pescoço. O pescoço deve estar retinho. Os ombros se afastam das orelhas, então, o esforço deve estar entre os braços e os ombros, utilizando a musculatura das costas, utilizando o seu corpo para manter o alinhamento da posição e não jogar o peso todo sobre a cabeça e deixar o pescoço curvado. Então, o ponto de apoio da sua cabeça no chão, ele é muito importante, mais ou menos aqui no meio da cabeça. Não é muito na testa, que é um erro muito comum que eu vejo. As pessoas apoiam muito na testa e acaba ficando com o pescoço curvado levemente para trás. Então, o seu apoio vem mais ou menos aqui no meio da cabeça, de forma que o seu pescoço fique reto. E o seu peso deve estar distribuído nesse triângulo, cabeça, cotovelo, cotovelo. Principalmente utilizando a musculatura dos braços, dos ombros, costas e cor. Então, observe na execução da invertida e aí nessa técnica principalmente eu recomendo o uso da câmera porque você não vai conseguir olhar se você tiver com o espelho. Coloca a câmera de lado para você e vê como está o seu pescoço, tá? Isso é bem importante. Talvez você esteja conseguindo fazer a técnica, mas está fazendo com o pescoço torto e isso a longo prazo pode te causar alguma lesão, pode te causar algum problema. Então, fique bem atento a isso. O alinhamento certo na invertida com o pescoço retinho. A coluna encaixada, quanto mais o seu corpo estiver retinho, melhor. Então, essas são as dicas que eu tenho para te dar hoje. É bastante coisa, né? Espero que você tenha conseguido assimilar. Se você tiver dúvida com relação à execução de alguma técnica, de algum sintoma que você possa ter sentido aí na sua prática, pode me escrever, eu vou ficar feliz em te ajudar. É claro que é muito difícil a gente fazer a prática inteira de forma perfeita, mesmo os praticantes mais antigos. Tem algumas dificuldades, alguns errinhos, mas esse vídeo serve para trazer a sua atenção a esses detalhes e você fazer a sua prática da melhor forma possível, com mais segurança, com mais conforto aí na sua casa. Espero que você tenha gostado e se você quiser o acompanhamento de um instrutor ao vivo com você, me escreve também, eu vou ficar feliz em conversar com você. Talvez eu possa te dar aulas online ou talvez eu possa indicar algum profissional que eu conheça para que possa te acompanhar, tá bem? Não deixe de praticar por causa das suas dificuldades, o conforto é sempre a sua prioridade. lembre-se que a prática ela deve trazer bem-estar, então compartilhe esse vídeo com os seus amigos que praticam yoga em casa que possam ter dúvidas com relação a esse conteúdo. Espero que você tenha gostado, se gostou deixe o seu like apoiando aí o canal e te espero na próxima aula.